Muito bem, caros colegas, vamos lá ver mais um vídeo de Inside, continuando a aventura depois daquela parte fantástica com o fogo marido, muito foda, velho. Então, vamos ver aqui. Essa porra aqui tá toda doida, velho. Tá aqui, eu vou cair na água, né? Opa! Ah, nossa, tá de sacanagem. Não, 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 não! Oh! Ah! Eita! Ai, caralho, filho da puta! Ah, miserável. Vamos ver o que é aquilo. Seis, sete, oito, droga. Volta, 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 volta. Ai, 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 morri. Uou, quase. Caralho, quase que eu morro, velho. Vamos lá. Uma caixinha que acende, que eu posso interagir. Vamos passar um pouquinho na frente. Vamos ver o que que tem. Aham. Ah, tá. Não tem nada, só uma moreta. Aham, pam. Tem tipo uns sensores nas árvores, eu acho, sei lá. Tá, então vamos interagir. O que a gente faz com isso? Pra trás, pra frente, não. Sobe. Aham. Ua! Ah, tá. Deve ter ficado lá em cima mesmo. Tá bom. Vamo lá. Uou! Beleza. Beleza. Não é nice. Aham. Aham. Caraca, tu tá de sacanagem. Tem um negocinho ali. Eu acho que eu vou morrer. Ah não, e agora? É, porque não tem. Eu vou cair e vou morrer. Oh! Shit. Droga. Ah, merda. Uou! Essa parte aqui é atachibada. Tá, eu vou ter que atravessar num pique só. A gente pula e pula de novo. Ah, run forest, run! Uhuu! Uhuu! Uou! Agora, uah! Tá bom? Merda, saca, saca porra. Uou! Que foda! É que eu posso pular daqui? Ah, vai eu. Uhuu! Ihuu! Ihuu! Olha esse badafaca! Olha esse badafaca! Opa! 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 Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Caralho! Sobe! Ai, caralho! Que merda, velho! Que merda foi aquela! Tá, eu ainda continuo com o meu problema. Não consigo passar por aqui. Caralho! E o... Tá, eu ainda estou wa brandu! E Universe. Wie... Envie! Hahaha... Aí... Envie! É... Sa... ... Ei... Sen! Ah, tá, acho que eu já entendi, talvez seja assim, peraí, vou selecionar bem aqui, vamos lá, mais fraca aqui. É isso aí, a gente pode ir pra cima, não tem porra nenhuma, pode ir pra cima, ali tem a porta, vamos ver que tem mais um aqui pra baixo, ah meu patrão, é o negócio do seguinte só que se eu passar aqui quando ela fechar já era velho, então vamos lá ó ó ó ó ó ó ó ó ó É muito foda ver esse jogo, puta que pariu! É nóis, tá de sacanagem que eu vou ter que fazer isso véi Ai... É isso mesmo que eu tenho que fazer? Descobrir? Você está sério? Meu Deus! Que filho da puta de jogo véi Olha, mas filho de uma égua Ah, miserito! Pegando nosso caramba, sucumarino aqui Vamos embora E aí 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 Tá, mas antes vamos dar uma olhada por aqui Opa! É, dá pra evitar pra eu chegar Só que isso vai... Aumentar a água Acho que vai aumentar a água Acho que vai aumentar o nível da água aqui E aí 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 Uma paradinha aqui Tá, então vamos parar aqui Mergulhar Um segundo, dois segundos, três, quatro, cinco... O que é que eu tenho que fazer? Ah não, eu fiz merda Eu já sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que passar o submarino primeiro. Eu tenho que passar o submarino primeiro. Eu volto nadando. Beleza. Ah, padrão. Acabou minha feitura submarina? Ah, não. Continua. Vamos lá. Ah... Porra, acho que deveria ter. Ah, beleza. Ah... Que aqui, velho. Ah, não. Não dá pra te botar, não, animal. Tá, é só... Tá. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ué. O que eu... Ok. Ai, caralho. É. O que é o diabo, cara? Eiii. Aaaaaah, não. Filho da puta. Eu tenho que correr dela. Ah, a luz faz ela parar, né? Tá bom, tem que mantê-la na luz, né, tá bom. Baixa daqui, ô capeta. Uuuuuh! E aí 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 Aparece aquela minha do chamado velho esqueci o nome dela agora E aí E aí NÃO! Ah, sua puta! Troca! Saaaiiii! Droga! Porra fudeu agora, velho. Como é que eu vou fazer essa merda? Que quando eu bato na porra do... Figa da puta! Ele perde energia demais Ah não, velho Tem que ter o comboio de prender lá desse lado, será? Ah, tá aqui, ó Agora tu te fode, sua puta Ah, 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 ah Otária Mas só por via das dúvidas Agora Ah Tá, acho que aqui já estamos chegando na superfície Uou Ah, vamos pra cá, só me apertar pro que tem Aparentemente, nada Ah, aqui é só encosta Posso subir? Ah, caralho Tá Então vamos embora Olha Tá Acabou a parte submarina Ah não, velho Tava muito foda essa parte Muito massa, velho Tu é doido Uh Terra firme Ou não, né Vamos lá É, galera Então vou encerrar esse vídeo por aqui Vamos ter que entrar aqui agora É É uma outra instalação, né E É isso aí Então Muito obrigado por ter assistido o filme O vídeo, aliás E Falou, galera Valeu Obrigado Tchau Tchau